Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida a ver se vai e vem Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo levou alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugadas de seremo, molho meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as leis do poçante Louco na estrada, fera no volante Louco, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o caua, o ar meu caminhão Minha vida é segurar as leis do poçante Louco na estrada, fera no volante Louco, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o caua, o ar meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem